Olá, meus amigos, a história de hoje aconteceu faz mais de 200 anos atrás com um rabino chamado Ravyechiel Mikhail Mislechov, ele era um rabino muito grande e ele junto com a sua família estava atravessando um momento de dificuldade não tinha nem direito comida dentro da casa e a esposa persistindo para ele vender o seu tfilim, que era um tfilim muito caro que ele recebeu de herança do seu pai e do seu avô, para comprar comida para a família e ele se recusava não, esse é o tfilim do meu pai, esse tfilim foi do meu avô, ele se recusava e a esposa persistindo e ele sempre dizendo não vou vender o meu tfilim, a festa de Sukkot se aproximava e o rabino estava na rua até que ele se deparou com um etrog um etrog muito bonito, muito meudar, muito caro e ele queria muito esse etrog para cumprir a mitzvah dos Arba Ataminim na festa de Sukkot com aquele etrog tão especial, tão bonito, e o que ele fez? mas ele vendeu o tfilim para comprar o etrog, ele chegou em casa com o etrog na mão, a esposa perguntou da onde você teve dinheiro? da onde você tem condições de comprar um etrog tão caro? ele revelou para ela que ele vendeu o tfilim, ela ficou tão nervosa, ela falou ah, para comprar comida, para alimentar aqui a sua família você não vendeu o tfilim? mas para comprar o etrog sim? ela ficou tão nervosa que ela pegou o etrog da mão dele e jogou no chão obviamente o etrog ficou passudo, ficou inválido, não dava mais para aproveitar aquele etrog na tfilá, na reza de Sukkot e o rabino, ele olhou para cima, ele falou com Hashem e disse Hashem, eu estou sem tfilim, eu estou sem etrog, eu não vou ficar sem shalom bait, eu não vou ficar sem a minha paz aqui no lar eu não vou brigar com a minha esposa, eu não vou discutir, eu não vou entrar no calor da briga os tzadikim daquela geração falaram que esse teste foi igualado ao teste de Abraham que sacrificou, estava disposto a sacrificar Itzhak, o seu filho no Misbeah Hakedat Itzhak e aquele teste gerou muitos frutos positivos para aquele tzadik, o Rav Mislechov a festa de Sukkot, ela está se aproximando a festa de Sukkot, ela recebeu o título de Hag Simchateno a festa da nossa alegria vamos preservar a identidade dessa festa e nos poupar de discussões brigas, intrigas e dessa forma a gente vai conseguir respirar a atmosfera de alegria que essa festa tem a nos oferecer Haksameach, que a gente possa ter o mérito de se alegrar em Sukkot e que essa alegria perpetue pelo ano inteiro, Haksameach até a próxima história Haksameach